Eu peguei outra parada também do Pipoca e Nanquim Cara, pelas imagens que eu vi do quadrinho E tipo, o cara é um dos foda mesmo, dos quadrinhos lá na França, né? É assim, cara, incrível, incrível, incrível O cara se viu de referência pra todos os que vieram depois e trabalharam com ficção científica De Star Wars a o que você mais quiser imaginar lá, cara Dá uma sacada aqui, como foi que ele veio Caraca, esse aqui também eu vou te falar, viu? Esse aqui é o Lone Sloane do Philippe Drouillet Caramba, cara do céu, também qualidade fantástica Caramba, cara do céu A capa com essa ideia de metalizada Droulier explodiu histórias em quadrinhos e as libertou das delimitações de seus painéis estreitos Droulier dá aos quadrinhos uma dimensão a mais, que talvez seja simplesmente a dimensão onírica O que em todo caso é sensacional Seja desenhada, seja pintada ou esculpida, a arte de Droulier é obsessiva Então aqui, embasada por três camaradas, pesado também Vamos ver aqui como é que está o interior aqui Rapaz, a arte do cara... Caralho, velho, a arte do cara é maluca demais, meu irmão Olha esse painel aqui, bicho Olha o outro aqui, velho Meu amigo Cacique, meu amigo Olha isso, cara Olha essa castela aqui, essa torre aqui Que coisa louca aqui, velho Cara, a arte... Caraca, meu amigo A arte do cara... Eu vou te falar pra tu, viu Simplesmente... Louca demais, cara Show! 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 Obrigado.